Os estudantes que fizeram a prova do Enem já podem acessar as notas, tanto na versão impressa quanto da digital. Para ter acesso às notas, basta acessar a página do participante do Enem. O estudante deve utilizar o login único do governo federal. As notas individuais do Enem podem ser usadas para acesso à educação superior no Brasil e em instituições de Portugal, além de programas de financiamento e apoio ao estudante, como o Sistema de Seleção Unificada, SISU, no Programa Universidade para Todos, o Prouni, e no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES.